Olá, meu nome é Juliana, sou professora da Rede Municipal de Itapevi e estou aqui para trazer algumas sugestões de atividades voltadas para o termo 1 e 2 da EJA. Essas atividades, essa rotina de atividades, vocês vão encontrar no link lição de casa no site da Prefeitura. Inicialmente, as propostas estão voltadas para a EJA termo 1. Então, o que nós podemos fazer? Buscar em revistas, jornais, o que vocês tiverem disponível aí na casa de vocês. As vogais. E, em seguida, podemos também procurar palavras que iniciem com essas vogais. Por exemplo, a palavra espaço, a palavra atuais e, para aqueles que já estão mais avançadinhos, vocês podem buscar no dicionário o significado destas palavras. Outra proposta interessante seria com os números. O que a gente pode fazer? Primeiro, está registrando no caderno o seu nome completo, a sua idade, a sua data de nascimento, contendo o dia, o mês e o ano. Somente números. E, quantas pessoas residem com você. Feito isso, vocês vão pegar uma régua e registrar ainda no caderno esses números que aparecem lá, sequencialmente. Exemplo, 1, 2, nessa sequência. Bom, como já foi trabalhada em sala de aula, a letra H sozinha não tem som. Então, a nossa proposta de hoje é trazer justamente o L junto com o H e estar buscando em revistas, jornais, novamente, o que vocês tiverem disponível na casa de vocês. Palavras que contenham o L e o H. A próxima atividade seria vocês buscarem na internet a fábula A Raposa e as Uvas. E, a partir desta, realizar a leitura da fábula. E, como todos nós sabemos, a fábula sempre traz um ensinamento no final, uma moral. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem, identificassem e transcrevessem no caderno qual é essa moral da fábula. Já realizaram a atividade da fábula? Então, vamos para a próxima. Agora, na matemática, vamos pesquisar os preços de alguns produtos que eu vou citar aqui. Macarrão, café, arroz, feijão. E depois, somar todos esses valores e registrar o resultado final no caderno. E, em ciências, temos uma última proposta, que seria vocês estarem pesquisando em casa o que é vírus, pandemia, o significado dessas palavras e registrarem também no caderno. Essas atividades são apenas algumas sugestões que vocês vão encontrar no link Lição de Casa no site da Prefeitura. E não se esqueçam de compartilhar com seus colegas e conhecidos. E, mesmo estando em casa, a higiene é uma coisa muito importante que devemos sempre manter. Não se esqueçam. É isso aí. Tchau. Até a próxima.